fala tropa tranquilidade na quebrada hoje eu vou jogar o novo free fire atualização quentinha no forno novidades que tá por vir vem tô com um recado muita verdade não é um recado é uma coisa que vem acontecendo que tá me deixando muito assustado a clotildes ela tá se mexendo do nada eu sei que isso é uma parada muito estranha muitos de vocês não vão acreditar vocês viram isso vocês viram ela tá se mexendo do nada será que foi porque ela quer um golinho de café clotildes você quer café eita eu acho que ela quer toma clotildes ai que delícia ela não quer sua ingrata então existem muitas pessoas ingratas nessa vida se bem que a clotildes não é uma pessoa né então bora agora entrar no frifa não 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 vamos em busca de todas quando eu digo todas é porra nenhuma todas que explique entendeu venhos as novidades que estão no free fire max pra quem não sabe a garena sempre coloca as novidades no free fire max pra gente testar e ver se tem algum bug alguma coisa que explique entendeu esse é meu código de ativação não dá é os guris ativação de conta bem sucedida esquece eu não entendo porque sempre é amor com o antônio e o raiato tá na hora de mudar em não a garena sempre tenta o máximo não revelar as novidades assim logo de cara sempre vai mostrando pouco a pouco existem maneiras a gente conseguir diamantes pra liberar as novidades então a gente vem aqui ó no grau coletar as experiências para poder jogar os novos modos beleza fazendo isso a gente subiu para o nível 39 e significa que não vai ter novo modo que não é não consigo jogar aqui são as missões família que a gente vai fazendo e vai liberando dimas você que quer testar o frifas se cadastra para testar também no decorrer do vídeo ensino para vocês entendeu se senhor abre aqui o bet sempre vem pet novo beleza se não tá aqui ainda significa que tá na loja r o l a loja ai é o tigrinho que coisa linda mas o tigrinho ele já apareceu algumas vezes em é o tigre é o tigre conjuntos às vezes a garena implementa conjuntos na troca de cubo geralmente o que tá aqui na troca é o que tá no free fire atual beleza personagens sempre quando vem atualização a gente já pensa em duas coisas novo pet e novo personagem é isso mesmo geralmente os novos personagens eita será que esse é um novo ao abater o inimigo o cartucho de arma recarrega 30% da sua capacidade automaticamente o maluco é brabo apenas em rifles pistolas sg e smg mp40 vector não dá os novos personagens eles acabam chegando para o game para mudar totalmente o meta será que vai chegar algum personagem vai ser tipo bloqueador de cristianos ronaldos não sei se esse personagem aqui já existe tá mas ele tá bugadão aqui ó talvez ele até já exista porque os dois personagens aqui debaixo são os misteriosos buzzer beater recover 5 hp after survive combate ele recupera 5 hp depois que tu sobrevive um combate de deus tu mata alguém entendeu after elimination an enemy depositions of the other enemy with vince of the elimination spot will be heavily ou seja quanto mata um inimigo as pessoas que estão em volta vão ser reveladas como uma moco a moco cada vez mais sendo esquecida pois tem personagem que tu anda agachado mostra a localização esse daqui também divide com o pessoal do time o infal we shower with team mates meu inglês é insano meu inglês não dá eu sou muito bilingue acho que não em comprar o item tá disponível em breve para quem não sabe você quando entra no servidor avançado você ganha caixas para deixar seu personagem no grau tá ligado respeito skin de arma e o legal ó itens insuficientes entre em contato com o garena brasil eita será que a galera já abriu tanta caixa que acabou ficando insuficiente família aquela caixa ali tá bugadona é uma aventura família ganhamos ó tipo item insuficiente entre em contato com garena brasil abrir todas será que vai olha isso tropa abrindo as caixas baixadas que a garena coloca na nossa conta beleza e essa conta aqui ela é uma conta muito rara família rara do servidor avançado tô zoando é uma conta que não é nada rara porcaria tu abre as caixas e as caixas não não some eita parabéns o panda que doideira tropa ah eu entendi a caixa não some então se for abrir vai dizer item insuficiente agora eu saquei item insuficiente item insuficiente item insuficiente e os itens os itens nem vieram para o meu carro vieram sim tem que baixar isso sempre teve família não pega níveis você consegue coletar personagens na minha época isso não era assim não em mano equipei vou pegando e equipando olha que loucura equipando tudo quem vê assim vai depois a todos o servidor avançado tá todo bugado quando eu clico para jogar ó o que aparece obtendo informações quando resolver eu volto pra mim não sei quanto tempo vai demorar pode levar anos mas pra vocês vai ser ó então família pra mim levou mais de 24 horas o servidor avançado dar para clicar aqui ou seja conseguimos ver todos os novos modos que vieram pro game inclusive o mecanismo de sala personalizada que mudou ó aqui ó os estilos de salas vocês conseguem ver aqui em cima sala vermelha sala sala amarela sala de among frufas us among frufas e galera vamos poder agora coletar os dimas tá ligado os dimas que o evento proporciona e também os dois novos personagens personagens misteriosos memory must e buzzer beater coletar tamo junto é nóis vamos usar rapaziada o segundo personagem porque o primeiro a gente já viu no vídeo que foi pro ar no canal ontem não dá é os guris coletar tudo aqui galera é muito da hora coletar dimas a sensação é incrível parece muito que a gente está no free fire normal sete mil timas ao chegar no nível 30 obrigado garina é dimas que não acabam mais inclusive a gente pode coletar aqui também ó o novo pet agente pop ele tem uma habilidade um tanto quanto abismada ele ganha ep toda vida que tu tiver numa safe zone ou seja tá nacei tá ganhando ep insano e ele é muito fofinho não dá será que ele tá na loja pra gente comprar ou com certeza galera o tigre tá o tigre a gente vai poder usá lo apesar do meu nome eu não sou é muito fã de trocadilhos três tigres tristes comeram três pratos de trigo insano o cleste do trocadilho infelizmente não temos aqui o novo pet é que é um coelhinho que é um coelhinho parece um coelhinho assassino do do bem e agora vamos em busca das novas armas não dá é os guris cadê pet mania um novo modo insano nós vai puxar aqui um cessizinho ranqueada que eu quero ver as novas armas que chegarão nessa atualização e eu particularmente estou de cara com a nova sniper curadora que cura mais de 80 ou seja o cara vai virar um tanque humano por quê porque a sniper não acaba as munições o que tá passando pela minha cabeça é que a garena não traga essa arma em partidas ranqueadas e sim só em casuais para testar como a comunidade vai abraçar a arma né porque é uma arma muito apelação deixe o seu colega um tanque um blocker um knight um guerreiro vamos lá família vamos em busca de todas as novas armas que a garena implementou no jogo e muitos de nós não faz a mínima ideia que existem tá a gente sabe que tem uma nova awm curadora como eu disse pra vocês mas tem outras armas escondidas no mapa e é isso que iremos descobrir clash o farejador de novidades não tem skin no avião não tem skin de eventos espalhados pelo mapa porque porque é um servidor de teste para nós encontrar as novidades e testar tem mais de 24 horas esperando para conseguir jogar e mesmo assim deu vários erro aí que vocês nem viram tá eu quero muito encontrar a nova sniper velho tô sabendo que ela não gruda assim a mira no inimigo é meio que um preciso na mira entendeu controle total sei lá eita aqui ó não é boot aquele ali tá toma vai ativar cr7 até em servidor avançado já tá com cr7 a nova arma ó ela tem um delezinho muito longo de alcance família toma mano essa sniper é muita apelação porque porque é uma arma tipo arma de plasma não acaba bala nunca velho isso daqui é um kit que tu implementa no colete ai carai no colete ou no de capa lascou toma ó rapaziada agora a gente consegue foi automaticamente o item para o colete ó é meio que uma proteção dele que explique já não basta os acessórios que a gente encontrava para arma agora tem acessórios para colete e ó eu quero jogar moedas para os meus amigos só que eu não quero jogar as quatro então seleciono ó drop out ou drop part vou dropar só uma moeda ó tá ligado isso eu gostei demais que às vezes tu fazem amigo pega aqui e me dá o troco e cadê o troco sumiu ele não dá o troco entendeu por isso que é show de bola as novidades são novidades da hora legais porque detalhes que fazem a diferença família com certeza e essa arma que ela já vem com uma mira 2x embutida vem com algumas paradas aqui para gente implementar que a boca e cartucho que é carregador entendeu tem até para mochila família e para mochila diferente eita mano que doideira os itens mudaram ó cara aqui vamos tentar matar com a com a sniper que é preciso na mira controle total que pedrada não dá essa sniper tá apelação demais família além de curar 80 do seu amigo tirou 240 no capa não dá vamos ver se a gente encontra alguma coisa legal na zona azul algum novo item o cara tá deitado o cara tava deitado velho único problema dessa arma aqui é que ela tem um delay bem grande na minha opinião é a arma que mais tem delay no jogo velho porque a wm tu faz a será que se eu trocar de arma rápido ai carai a gente tira o delay igual uma wm tropa ó mas ela esquenta quando troca de arma ou seja não funciona que merda o que dá para nós colocar aqui no nosso capa nada né porque se tu tem o item certo na mochila o item vai automaticamente igual quando a gente pegou o colete não dá para implementar uma mira 4 na nova arma tá e galera eu tô muito mais muito curioso para saber se essa nova arma curadora de amigos e matadora de inimigos vai vir para o modo ranqueada normal deixem nos comentários a sua opinião tá ligado não sai do vídeo sem deixar o seu like o like é extremamente importante um forte abraço do clash tchau